Música Eu tô aqui pra fazer o lanchinho da tarde Eu trouxe compotinha de maçã E eu tô dando pra ela A compotinha, né Lisa? Hum, tá gostoso filha? Tá gostoso filhinha? Nossa, vou botar nesse banquinho aqui No restaurante Vem Lisa Hum, vamos comer? Que delícia Agora são 4h40 Acabamos de chegar aqui em casa No estacionamento aqui de casa E Lisa veio vendo a pintadinha O sapo não lava o pé Vai falar em pé, olha que pé mais lindo Né filha? Agora a gente vai descer e vai preparar o jantar Né? Se tudo der certo Claro Vamos descer filha? Vamos? Nós chegamos em casa agora Vamos descer, tá? Mãe vai pegar você E eu tava chegando em casa E eu tava chegando em casa Não sei se você tá vendo aqui, ó Na minha porta Tá vendo aqui o cadeirão da Elisa? Quando eu virei a rua Avistei o caldeirão Eu comecei a rir sozinha Tipo, a cadeira da Elisa Tipo, a Elisa tá aqui Ela senta na mesa Ela come com a gente Coisa de, sabe? É assim Então eu fiquei tão feliz De ver essa cadeira Essa simples cadeira Me tirou o sorriso Quando eu tava entrando aqui Ai, ai Mas é isso Só pra deixar registrado Cheguei Descarreguei as coisas aqui, ó Foi que eu comprei Aqui o absorvente de seio E as coisinhas que eu levei A minha bolsa A bolsa de comida, né? Nossa bolsinha de lanchinho E a bolsa da Elisa Que tá cheia de fralda Suja Porque lá você não pode jogar Só a fralda Você tem que trazer pra casa Então eu vou jogar ali No lixo de fralda E eu tô abrindo o negócio Que eu comprei O emborrachado Eu já botei uma carne Na panela E eu vou colocar a Elisa No canguru Porque ela Eu coloquei ela no chão E ela tava feliz no canguru Então eu vou colocar ela Junto comigo Depois que eu abri isso daí E vou fazer o jantar Tentar fazer o jantar Mas eu comprei colorido Olha só E vou abrindo Aqui, ó Foi o que eu encontrei Mais barato Vem oito Ratimairi E é colorido, né E custou, tipo 498 5 dólares Mais ou menos Embaixo desse tapete aqui, ó Tá cheio de Ó Tá cheio deles Mas eu comprei Eu já tinha comprado Há muitos e muitos anos Quando eu fazia A adoção Eu tinha comprado E daí eu comprei Um outro pedaço Que ele não encaixa muito bem Nesse que eu já tinha E... Então eu comprei Assim, colorido Porque eu pretendo Depois colocar no quarto Da Elisa Colorido Porque esses embaixo Do tapete São todos rosa Rosa e creme Então, olha só Ela é minha ajudante favorita Eu falo pra ela Que ela é minha ajudante favorita É tão gostoso Fazer as coisas assim Com ela Eu sempre tô Eu tô vendo, vou ver Ela comer esse plástico Eu tô vendo Filha, dá pra mamãe, por favor? Dá pra mamãe? Você pode me dar, por favor? Muito obrigada Ainda tem aqui O preso no seu pé Aixa Vamos tirar o pezinho dali Então, eu fico bem animada Fico tão feliz De fazer as coisas com ela Sabe? É claro que dá um pouco Mais de trabalho Com certeza Tipo, né? Mas se não fosse A presença dela Nada teria graça Então, eu fico muito animada Que ela vem participar E ela é a minha melhor companhia Minha melhor ajudante Ajudante favorita Deu certo E encaixou com aquelas peças Que estavam ali na cerquinha Tá vendo? Deu certo A Elisa tá aqui no canduru Olha só Elisa tá aqui Porque ela tava pendurando Ali na cerca E como eu não fiquei em casa Então eu preciso fazer o jantar Então ela vai ficar aqui comigo Porque aqui ela está segura, né? Eu deixo ela livre sempre Só que eu tenho que ficar junto com ela Eu não consigo me sentir segura Se eu deixar ela ir pra cozinha Porque eu tenho medo dela Ela tá muito bamba E ela cair pra trás E se machucar Então, como eu preciso cozinhar Eu vou colocar ela aqui Preciso fazer várias coisas Então ela vai ficar aqui comigo Claro, né? Porque ela tá boazinha Então ela vai ficar Ela tá sonolenta Normalmente quando eu coloco ela aí Ela tira um cochilinho Então é isso que eu vou fazer Esse é o nosso jantar de hoje Aspargo Carne Alface Arroz E cenoura raladinha Elisa vai jantar Né, Elisa? Elisa dormiu no canguru Enquanto eu fazia jantar Dormiu nas minhas costas E o da Elisa é arroz Frango Cabocha, brócolis E páprica Ah, e aqui no meio tem Tofo Salada de tofo Eu ia falar E aqui temos o Renan Olha só Elisa não comeu quase nada Aí eu tenho uma laranja pra ela Agora eu tô dando uma laranja Olha só Ela viu a laranja Já ficou toda a toda E ela tá comendo ali Sozinha Tá chupando a laranja Delícia, filha Olha que laranja gostosa Ela adora laranja Acho que é a fruta preferida dela, hein Tô achando Porque ela viu Ela já ficou doidinha Querendo a laranja Agora a Elisa tomou banho Tá aqui Brincando aqui Com essa motoquinha dela Tá querendo escalar as coisas Ó Olha só Ó o perigo Ai, meu Deus do céu Mou de medo Não tem um pingo de medo Toca o pandeiro, Elisa Vamos tocar o pandeiro, vamos? Em volta dos 23 graus Dentro do quarto Então É Ela não precisou de uma manga comprida, né Então eu vou trocar ela E arrumar pro dia Olha Tá pronta Mas não para quieta Eu queria filmar ela de frente Mas ela não quer Simplesmente Né, filha? Olha o jeito Minha nossa senhora Acordou Ops Acordou com a A pilha recarregada, né Filha Agora a gente vai fazer a oração E depois a gente vai descer Aqui no chão, ó Do meu quarto Olha só A alegria da Elisa É essa Essa é que é a alegria dela Não quer fazer mais nada Só quer ficar pendurando nas coisas De lá pra cá De cá pra lá E quase mata a mãe do coração Porque tá bamba Você tá vendo, né Aí cai pra trás Você bate o coco E aí, menina? Menina, macaquinha Você tá fazendo aí, Elisa? Hein? Que que é que você tá fazendo aí, minha filha? Olha, não caiu Não caiu Mas tem que ficar aqui De perto Porque senão cai pra trás E aí, meu Deus do céu Como é que eu faço? O que que eu faço? Olha só O tempo inteirinho É o dia inteiro Da hora que ele acorda É assim Tava lá no sofá Em pé Aí veio Veio Engateando até aqui, né Aí agora tá aqui na cerca Pendurada na cerca Porque a alegria dela É ficar pendurando nessa cerca O dia inteiro Vou no sofá Agora são nove e vinte e três Eu vou dar a banana E tá grande assim Porque ela só come aquela parte Que tá descascada Aí essa da casca Normalmente eu como E se eu não comer Eu congelo pra fazer vitamina Alguma coisa assim depois Descasca e congela Então ela só come aquele pedaço Que é mais ou menos meia banana Vamos ver Ela olhou pra banana ali Pra fruteira E quis pegar Aí eu não sei Se ela tava querendo comer ou não Aí eu dei pra ela Agora são nove horas e vinte e três minutos Vou colocar um babador Senão ela vai sujar a roupinha dela Então A bebeliz Tava bem ranheta Olha só Tava bem ranheta Aí eu coloquei ela aí Sabe? E aí ela tira um cochilo Ela fica calma e tranquila Quando ela tá aí Porque ela sabe que ela tá grudadinha em mim Então eu aproveitei pra lavar a louça E tô adiantando o jantar Pois é Hoje Eu não te contei o que temos pra hoje Basicamente assim Eu queria ir na biblioteca E hoje E queria passar no mercado também Então é isso O que eu vou fazer Eu quero pegar livros Alguma coisa pra ela No domingo a gente No sábado a gente quer fazer um piquenique Tava até conversando com o Renan agora Então eu quero ir no mercado Pra comprar algumas coisas Pra preparar pro nosso piquenique É eu e ele e a bebeliz Só a gente mesmo Então eu quero preparar algumas coisinhas Pra gente levar pro piquenique E também fazer umas comprinhas Então eu vou ver se eu consigo fazer isso Biblioteca e mercado É basicamente o que tem pra hoje De planos Bebeliz está assim pronta Pra almoçar São onze e dez Mais ou menos Uma amiga me chamou pra ir na casa dela Com a Jessica lá A gente tá combinando assim E aí Resolvi agora De última hora É porque ela também tem bastante coisa pra fazer E aqui sempre tá na correria Então eu resolvi dar o almoço pra Elisa E ir na casa dela depois Vou te mostrar O que a bebeliz vai almoçar Temos arroz E aqui é frango com páprica Tomate E espinafre Então esse é o almocinho da bebeliz De hoje Ela já tava reclamando Porque ela viu a comida Ela tava demorando pra dar Né Elisa? Então tá Eu amei As primeiras colheradas pra ela E agora eu vou Ficar concentrada aqui Na alimentação dela Então A gente chegou aqui Tão perto da casa da minha amiga E Como lá na casa dela Não dá pra parar meu carro Porque é grande Então eu tô parada aqui Num estacionamento Ela vai vir aqui me encontrar Eu não sei Provavelmente não vou filmar lá Porque assim Não é todo mundo que gosta Né De que filma na sua casa E tal Eu também fico sem graça De pedir Às vezes a pessoa só concorda Pra não te dizer não Então assim Eu espero que você compreenda Tá? Nos lugares que eu posso filmar Eu filmo Te mostro E tudo mais Olha só Tá fazendo folia Com o pai dela E se ele para Ela fica doida Querendo que ele Que ele faça Ela fica pedindo Pra ele fazer mais Vê se pode Olha a boca Cheia de comida Com os dentes Cadê o papai Elisa Cadê o papai Cadê o papai Olha quem já acordou Com a corda toda Já acordou Já tirou o pijama Veio correndo Pra ver o pai Porque hoje acordou cedo São sete e quatro E ela acordou cedo Olha as pernas Já tô pronta Pro dia Minha gente Então a mãe vai correr Vai tomar café Enquanto o pai Tá aqui Porque hoje Tá que tá Né Elisa Hoje tá que tá Graças a Deus Né mãe Porque hoje é dia do lixo O Renan que tira E leva o lixo pra mim Todas as terças E sextas E aí eu tô tomando café aqui Nem pude comer Tô aqui comendo Meu bolo No maior desespero E esse bolo Eu ganhei da minha amiga Ontem Esse bolo Eu ganhei da minha amiga Eu não filmei lá Porque eu fiquei sem graça De pedir, né Mas eu tirei uma fotinha Lá Ela fez um café da tarde Foi muito gostoso Passar o dia lá com ela E aí a gente voltou Já fiz a janta Já fiz tudo E aí foi super rápido Eu tava morta de cansada Porque Como é casa Assim, né Elisa ficou bastante tempo No meu colo E aí eu fiquei com os braços Todo doente Tava tão cansada Menina Que dormi Nem falei que cê é direito, né Mas é isso Deixa eu tomar o café aqui Antes que ele esfria E depois a gente conversa direito Coloquei a Elisa ali São sete Vai ser sete e meia Eu coloquei a Elisa ali Porque tipo Estou de pijama Eu não arrumei a cama Eu não fiz nada Eu só consegui comer rapidinho E eu vou arrumar a casa Arrumar tudo aqui E eu ainda quero liberar o vídeo Então eu tô fazendo tudo Meio correndo assim Ai, pra poder dar tempo Quero fazer várias coisas hoje Eu estou muito animada Porque hoje é sexta-feira Ontem a gente colocou Esse tapetinho aqui Que é do quarto da Elisa E colocou aqueles outros coloridos lá E a gente vai colocar Tudo no chão lá Pra poder brincar E eu vou tirar um pouco Desses brinquedos aqui da sala Tá muita coisa aqui E aí eu vou acostumar ela Pra começar a brincar No quarto dela Então Eu pensei assim Sabe essa caixinha aqui, ó Eu vou comprar mais Uma ou duas E aí eu vou colocar de manhã Um brinquedo que a gente vai trazer Pro dia, né Porque é aquela coisa Quanto mais brinquedo Ela só faz mais bagunça E ela acaba não brincando Ela fica muito perdida Quando você coloca muito brinquedo Ela gosta de brincar No máximo Dois, três brinquedos Assim Que ela se diverte mais Então Eu tô limpando aqui Vou limpar Passar aspirador E limpar tudo aqui Fazer tudo rapidinho aqui Que eu vou limpar lá em cima também Que tá todo sujo a casa hoje Tá todo mundo causando hoje, né Nami? A Nami tá assim Que tá morta Que tá brincando com o miau Olha o jeito que ela tá Tá morrendo de calor Eita Nami Nossa senhora A Lisa tá ali, ó Com a minha mãe E eu tô passando Olha só Vai buscar o que, mãe? Vai buscar o que, mãe? Vai carregar o celular Chama a vóia, Lisa Tá, agora a alegria dela É ficar nessa janela, mãe Observando O movimento A alegria dela É ficar na janela Observando o movimento Nossa Grande movimento Tá ali, né? Grande movimento, né, Lisa? A cada três horas Passa uma pessoa Ficar contando as pessoas Aí durante o dia Tô aqui em cima Tô aqui no quarto Eu tava aqui aspirando Limpando Falando com a minha mãe E agora são umas oito e pouco Eu acho E a Lisa deu sinal Que tá com sono, ó Falei Mãe, acho que vou fazer ela dormir Porque ela tá meio enjoadinha Mas Aí, Bubi Eu vou liberar esse vídeo pra você Eu não gravei muito Mas Eu vou responder uma pergunta Que todo mundo pergunta Porque Todo mundo pergunta Pergunta, pergunta Né, Lisa? Pergunta Fala assim Por que que a minha orelha Não é fulhada? Minha mãe não vai furar Minha orelha? E sim Eu não vou furar A orelha de Elisa Maria Porque eu acho que esse é um costume Eu não sei nos outros países Mas eu só posso dizer Do Brasil e do Japão, né? Que são os países que eu conheço E que eu morei E moro atualmente Aqui no Japão Não é costume Eles não furam a orelha do bebê Então Na escola você não pode usar brinco Você só pode usar brinco na faculdade Então Ou seja As meninas Elas normalmente Elas furam a orelha Quando elas vão pra faculdade É, filha? Elas furam a orelha Quando elas vão pra faculdade Então É Hum Não vai deixar a mamãe contar? Você não vai deixar? Então Eu não vou furar a orelha da Elisa Porque Ou seja Ela seria uma criança diferente De todas as outras Imagina Todas as crianças Não tem furo E só ela com furo Então É Bubi Eu não vou furar a orelha dela Nem quando for pro Brasil Nem nada Ela só vai furar a orelha dela Quando ela quiser Então Bubi A Elisa quer tetola E ela provavelmente quer dormir E Quando eu dou tetola pra ela Ela não gosta que eu falo Então Bubi Hoje é dia 10, tá? 10 de junho Eu vou gravar Provavelmente Vou continuar gravando E Amanhã Dia 11 É aniversário da minha mãe Então Se você tá vendo esse vídeo Se você viu até o final Desejo parabéns Pra você Felicidades Feliz aniversário Para a minha mãe Se você quiser, claro E eu só vou liberar esse vídeo Assim Pra você assistir O mais rápido possível Imaginável Tá bom, Bubi? E Eu vou continuar gravando E a gente se fala Aí depois eu vou olhar os comentários Ver se tem mais algumas perguntas E aí eu vou responder Tá bom? Então tá bom Um beijo mãe Um beijo antes Um beijo meninas e meninas Obrigada por você assistir esse vídeo E eu te vejo no próximo Bye You know Tchau 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 Tchau